Milton Balerini, árbitro da partida entre Guaratinguetá e Ponte Preta no Dario Rodrigues Leite, relatou na súmula do jogo de terça-feira que foi alvo de pedradas da torcida local, mas que não foi atingido. Ele sofreu críticas especialmente por expulsar o goleiro do time da casa e por dar muito acréscimo no tempo regulamentar, o que foi suficiente para os visitantes marcarem um gol que definiu a derrota do Guará. O time pode ser julgado pela justiça desportiva e até perder mando de campo para as próximas rodadas.